Ai! Cau a panga, malta! Uuuuh! 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 Boa! Uuuuh! Manejabade! Má! Não! Nem pensar! Ei! Ela quer experimentar? Eu reconheço uma aventureira quando vejo uma! Ah! Obrigado, mas não! O número um, Hati! Sim! Eu sei que eras o número um! Ok! E o que é que este comando faz? Ahá! Vem tuinha! Finalmente encontrei-te! Ele voltou! Mãezinha! Hora de jantar! Eu já te disse que tuas pernas! Quem és tu? Não consigo ver! Agora queres ser tuas pernas? Mãezinha? Ainda estás a dormir? Mãezinha? O que é que fizeram à minha mãezinha? O que? Como? O que? Ela aprendeu a atirar bem no Holi. É um grande festival anual na Índia, onde atiramos pós coloridos uns contra os outros. É uma espécie de grande luta de balões de água. Toda a gente joga. Havia uma rapariga que ia sempre atrás dela, por isso ela decidiu aperfeiçoar o lançamento. Tinha uma arqui-inemiga? Tinha uma arqui-inemiga que ia ser um grande lugar. Tinha uma arqui-inemiga. Tinha uma arqui-inemiga que ia ser uma arqui-inemiga. Ela conhecia muitas pessoas. Vizinhos, comerciantes... Até os animais faziam daquela terra o que era. Todos se uniam de uma forma que tornava aquele sítio especial. Acho que sei o que isso é. Eu sinto mesmo quando estou com todos no riacho. Quando cá estou, sinto que pertenço aqui. Bem, como te sentirias se tivesses de sair do sítio onde pertences? Vamos lá. Temos de continuar. Pai, nove chamadas não atendidas. Raj! Eu vou encontrar-te e vou castigar-te! Não consigo acompanhar as pelas pernas dele! É logo a seguir a esta colina! Ah, finalmente. Uh-oh, o teu pai descobriu. O quê? Localizador de crianças? Vamos rápido! Uh-oh. Raj! Vai te matar-te! Vai te matar-te! Vai te matar-te! Vai te matar-te! Meu filho, o que é que te passou pela cabeça? Estou a tentar... Rick! Vai te matar-te! Oh! Raj! Porquê que tiraste a tua avó de casa às minhas escondidas? Pai, eu posso explicar. Eu só ia mostrar-lhe uma pedra. Nem sequer é perigoso! Kawabanga, malta? O quê? Mãezinha! Uau! Espectacular! Que incrível! Inacreditável! Este é a minha avó! Eu filmei tudo! Mãezinha! Uau!